Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Semar Oliveira e vou estar trazendo para vocês o vídeo de hoje, beleza? Então vamos lá, já pedindo a você que ainda não é inscrito, vai se inscrevendo em nosso canal, tá? Vai deixando aquele likezinho, vai compartilhando o vídeo aí com a galera, ok? Não esquece de estar ativando o sininho não, tá galera? Para você estar recebendo em primeira mão todos os vídeos que estarem postando aqui no meu canal, certo? Então vamos lá para o vídeo de hoje? Bem, e o vídeo de hoje galera, vou estar vacinando os leitãozinhos da tromba preta com ferro. Vou estar dando ferro a eles hoje. Hoje tem três dias que eles nasceram. Então chegou o momento de vacinarmos com o ferro. Olha só a leitejada aqui, ó. Nasceram um oito, um morto e restam sete, todos os setes aqui, ó. Todos top aqui, ó. Leitejada linda mesmo, viu? Enorme, quase dois quilos cada. Todos com mais de um quilo e meio. Leitão muito lindo mesmo, ok? Vou estar preparando aqui o ferro para estar aplicando neles, ok? O ferro que eu uso é esse aqui, ó. Ferrodex. Você encontrar em qualquer casa veterinária. Esse aqui eu comprei no valor de R$15,00. Você está dando para ver aí, hein? Mas está um pouco... Mas eu comprei no valor de R$15,00, ok? É mais ou menos isso aí. Depende, varia de região, não é isso? Vamos lá, já está aqui, ó. O restinho que tem nesse outro frasco, eu vou estar finalizando ele. O frasco vem com 50ml. Eu aplico 2ml em cada leitão. Vamos lá? Então acompanha o vídeo aí que eu estava assinando. Segue o vídeo aí, ok? Vamos lá começar, galera. Vou pegar o primeiro leitão aqui. Olha só. Local de aplicação, ó. Aqui atrás da orelha. Núcleo atrás da orelha. Então, aqui é uma massazinha, pronto. Aqui eu venho e marco a caneta para sinalizar que já foi assinado. Aqui já está. E o ferro já. Próximo. Lembrando que é 2ml com leitão. Essa matriz é uma matriz boa. Ela vê que ela se ajeita um pouquinho, que é normal. Mas ela não é muito estressada igual tem matriz aí. Olha só. 3 dias de nascido. Olha só a qualidade dessa leitijada, gente. Ó o ferro, lembrando. Tem que ter um jeitinho de estar aplicando ele, senão ele vaza todinho, ó. Eu mesmo, particularmente, não sou muito fã de aplicar o ferro, não. Porque o ferro, se você não souber aplicar, ele vaza. Esse daqui, né? Eu uso uma seringa de 3ml e uma agulha de insulina. Tá? Que ela é bem fininha, fica mais... Facilita mais para estar entrando no leitãozinho, né? E para não estar saindo ferro. Depois que aplica. Vamos para o próximo. Os dois. Esse é o machinho. Vamos lá. lembrando que o ferro é aplicado ao terceiro dia de vida da leitejada ok eles estão com três dias de vida hoje e vamos estar dando ferro olha só essa porquinha gente que coisa linda essa foi a primeira que nasceu e a maior essa porquinha ela nasceu com um quilo setecentas e poucas gramas quase dois quilos por que que se aplica o ferro no leitão gente porque a porca o leite da porca é um leite fraco é um leite fraco em ferro tá o leite da porca é fraco em ferro aí tem que tá tem que tá aplicando ferro ferro nos leitões principalmente quem cria se preso quem cria no mato não tem necessidade não que eles que eles pegam come algo come areia alguma coisa ou outro fica fuçando e adquire o ferro da própria natureza né mas quem cria preso tem que tá dando ferro vamos para mais vamos para mais aqui é mais uma fêmeazinha eu marco para mim tá sabendo que já fui vacinado tá por isso que eu usei essa canetinha para estar marcando aqui vai vazar um pouquinho mas uma coisinha pouca é quando vaza muito aqui vai ser besteirinha falta mais dois vamos lá olha só mais um não dá um matazinho olha só coisa linda isso aqui é um é uma fêmeazinha bico sequinho ok vamos lá lembrando que o local de aplicação é melhor atrás da orelha do músculo tá só falta mais uma tá para estar finalizando tá finalizando só falta essa palatinha aqui tá aqui ó finalizado esse foi o que vai vazar mais ó e mais um vazar quase nada aqui ó olha aí galera finalizei tá já aplicando ferro em todos ó todos vacinados já aqui ó leitejada toda aqui ó sete leitões se eu não me engano são cinco fêmeas e dois machos olha só que lindo ok três dias de vida hoje essa leitejada ó olha só como ela é calma fica assim porque é normal mesmo essa porca é super tranquila beleza galera pois tá aí esse foi mais um vídeo aí do canal tá já lembrando a você que ainda não é inscrito vai se inscrevendo no nosso canal vai deixando aquele likezinho não esquece tá ativando o sininho não beleza muito obrigado a tudo aí e até o próximo vídeo ok tchau tchau